Hoje, você vai aprender a história da Bíblia completa. Você vai compreender todo o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, de Adão no Jardim do Éden até a morte dos discípulos de Jesus. Sem dúvida, quando você terminar de assistir esse vídeo, você não será mais o mesmo. Você vai amar ainda mais a Palavra de Deus? Claro, isso só vai acontecer se você abrir seu coração para a Palavra de Deus. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia, nesse vídeo você vai conseguir compreender. E depois de assistir tudo o que será ensinado, tenho certeza que você será edificado. Você será iluminado com as Escrituras. Tudo o que será ensinado aqui está contido no livro Panorama da História Cristã, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Tudo começou no princípio. Antes do início, só existia Deus. Ele nunca deixou de existir. Existe desde a eternidade. Ele não teve origem. É a origem de tudo. Ele não foi criado. É o Criador de todas as coisas. Ele não passou a existir. É o Pai da eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E do homem, criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles tinham plena comunhão com Deus. Viviam deleitosamente no jardim de Deus como mordomos da criação de Deus. Eles, porém, caíram em pecado. E toda a raça humana foi precipitada nesse abismo de depravação total, pois todos estávamos em Adão. Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim matou o irmão, tornando-se o primeiro homicida e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Dele começou a surgir uma descendência santa que se voltou para Deus. Não tardou, porém, que a terra se enchesse de maldade e violência. Deus, então, resolveu eliminar da face da terra o homem que ele havia criado. Mas havia um justo, Noé. Por isso, Deus derramou o juízo por meio do dilúvio, salvando Noé, sua mulher e seus três filhos, Sem, Cam e Jafé, com suas respectivas esposas, em uma arca construída por eles. Por meio dos filhos de Noé, Deus recomeçou o povoamento da terra, dando início a os diversos povos. Sem torna-se o pai das nações semitas, Cam torna-se o progenitor das nações africanas e asiáticas e Jafé, o tronco das nações europeias. Mais tarde, Deus escolhe uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer ao mundo o Messias Prometido. Ele chama Abrão de Ur dos Caldeus. Este deixa sua terra e sua parentela e torna-se um peregrino da fé, levantando altares a Deus por onde passava. Seguiu com Abrão seu sobrinho Ló, que veio a ser pai de duas nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abrão saiu de Arã, tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e seria pai de numerosa nação. E nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abrão esperou 11 anos sem que a palavra de Deus se cumprisse. Então Sara, sua mulher, deixando de crer na promessa divina, entregou sua serva Hagar para coabitar com Abrão. Nasceu assim Ismael, que veio a ser pai de numerosa nação, o povo árabe, inimigo histórico do povo de Israel. Quando Abrão estava com 99 anos, Deus lhe apareceu e ordenou lhe sair de sua cabana e contar as estrelas do céu. Então lhe disse que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar, mas também que sua posteridade seria escrava por um período de 430 anos. Deus muda o nome de Abrão, grande pai, para Abraão, pai de numerosa nação, quando o filho da promessa ainda não havia nascido. Estava Abraão com 100 anos e sua mulher, Sara, com 90 anos, quando Isaac nasceu. Isaac casou-se com Rebeca, que era estéreo. Depois de 20 anos de casados, Rebeca foi curada e nasceram-lhes dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se pai dos Edomitas e Jacó, que na sua conversão recebeu o nome de Israel, tornou-se pai dos Israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Por meio de José, o penúltimo filho, a família de Jacó mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Lá habitaram a terra de Gózen, região fértil. Essas 70 pessoas se multiplicaram de forma espantosa. Depois de 400 anos no Egito, saem de lá, sob a liderança de Moisés, com 600 mil homens, fora mulheres e crianças, ou seja, cerca de 2 milhões de pessoas. A peregrinação pelo deserto, rumo à Terra Prometida, que deveria ser feita em 3 meses, leva 40 anos por causa da incredulidade do povo. Dos 12 espias que foram conhecer a Terra Prometida, 10 voltam com um relatório pessimista e insuflam e amotinam o povo contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes daquelas terras, sentiram-se gafanhotos e apequenaram-se, duvidando do poder de Deus. Então Deus os castigou severamente, condenando todo aquele povo a perecer no deserto, permitindo que apenas Josué e Caleb, os espias crentes, entrassem na Terra Prometida. O povo de Israel andou em círculos no deserto durante 40 anos, um ano para cada dia em que espiou a Terra. O deserto torna-se o maior cemitério do mundo, onde perece toda aquela geração que saiu do Egito, exceto os dois homens que ousaram confiar em Deus a despeito dos gigantes. Após os 40 anos de peregrinação, temos sete anos de conquista da Terra sob a liderança de Josué, mas ainda muita terra restou para ser conquistada. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo na Terra Prometida por um chamado de Deus e por uma capacitação extraordinária. Após a morte de Josué, inicia-se uma longa fase de 330 anos de governo teocrático, chamada de Período dos Juízes. Foi um tempo de grande instabilidade espiritual e de altos e baixos na vida de Israel. No tempo dos Juízes, o povo fazia o que dava no coração. Por causa da dureza do coração do povo de Israel, este foi oprimido por muitos inimigos. Nesse tempo, Deus levantou líderes de grande envergadura, como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Depois desse longo período, veio uma nova fase, a monarquia. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, pediu um rei. O povo não queria mais que Deus governasse sobre ele. Samuel, o último juiz, unge então Saúl como rei sobre Israel. Saúl governa por 40 anos. Começa bem e termina mal. Abre as cortinas do seu governo com humildade, mas depois rende-se a soberba, a crueldade e, finalmente, a rebeldia e a apostasia. Depois dele, Davi reina em seu lugar também por 40 anos, transferindo a capital de Israel, de Hebron, para Jerusalém. Seu governo é bem sucedido. Davi fortaleceu seu reino e tomou-se o mais destacado rei de Israel. Ajuntou fortunas, conquistou terras, venceu exércitos, andou com Deus. Foi um homem segundo o coração de Deus. Mesmo pecando gravemente contra Deus, contra sua família e contra o seu povo, arrependeu-se e foi perdoado por Deus. De sua linhagem veio o Messias. Após sua morte, Salomão, seu filho, reina em seu lugar por 40 anos. Pediu a Deus sabedoria. E Deus lhe deu sabedoria e riquezas. Tornou-se um homem notório em seu tempo. Edificou o templo de Jerusalém e desfrutou de paz em seu governo. Porém, por causa de suas muitas mulheres, tem o coração corrompido. Só na velhice Salomão se volta para Deus e se arrepende de seu pecado. Assim, tivemos 120 anos de reino unido. Saúl caiu nas malhas da feitiçaria, Davi no laço do adultério e Salomão nas garras da idolatria. Deus atendeu ao desejo do coração do povo, dando-lhe reis, mas o povo teve de sofrer as consequências dessa insensata escolha. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido porque seu filho Roboão recusou-se a levar em conta o clamor do povo para aliviar os impostos abusivos. A pompa, o fausto e o luxo do governo salomônico eram sustentados pelos braços dos trabalhadores. Eles, estrangulados por impostos escoxantes, aproveitaram a transição de governo para reivindicar as mudanças. Como não lograram êxito, não puderam caminhar com o novo rei. Assim, dez das doze tribos conspiraram contra Roboão e seguiram um novo líder, Jeroboão I, formando o Reino do Norte, cuja capital veio a ser Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos. Esse reino teve 19 reis, oriundos de oito diferentes dinastias. Nenhum desses reis foi piedoso. Todos se desviaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão I. Este rei resolveu usar a religião por interesses políticos. Temendo que seus súditos buscassem Jerusalém para adorar no templo e fossem assim atraídos politicamente pelos reis de Judá, Jeroboão I resolveu construir templos no Reino do Norte, em Betê, Gilgal e Berseba. Neles colocou um bezerro de ouro e induziu o povo a adorá-lo como se fosse o próprio Deus. Todos os 19 reis do Reino do Norte andaram por esse caminho. Todos foram ímpios e perversos. Nenhum buscou a Deus. O Senhor levantou nesse tempo alguns profetas para denunciar o pecado dos reis, da nação e dos profetas da conveniência, assim como dos sacerdotes subornados por dinheiro. Deus levantou nesse tempo os profetas Amos, Oseias e Miqueias. Eles corajosamente confrontaram os desvios da nação, desde o palácio às choupanas, desde os templos rivais ao comércio, desde as ruas aos campos. Eles denunciaram a corrupção política e ergueram a voz contra a religião prostituída. Lançaram o libelo acusatório de Deus contra os poderes executivo, legislativo e judiciário que se haviam corrompido. Denunciaram a injustiça social e a opressão econômica. Convocaram o povo ao arrependimento, mas suas mensagens caíram em ouvidos surdos. No reinado de Acabe, por intermédio de sua mulher Jezabel, foi disseminada em Israel a perniciosa crença em Baal, o Deus cananeu da prosperidade. Nesse tempo, Deus levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã e deitar por terra a credibilidade do ídolo abominável. Ainda nesse reino, Deus chamou Eliseu para substituir Elias e realizar um ministério prodigioso. Mas, como Israel não quis ouvir a voz de Deus, o Senhor usou a linguagem da vara e trouxe a Assíria contra a nação de Israel. A Assíria foi a vara da ira de Deus contra Israel. Era um império expansionista, guerreiro e sanguinário. Sempre que dominava um povo, praticava barbáries e atrocidades contra os dominados. Normalmente, ao entrar numa cidade ou vila, deixava os corpos mutilados, empilhando cabeças à porta das cidades conquistadas, expondo as pessoas a mais amarga ignomínia. Após levar o povo do norte para o cativeiro, o rei Sargão II enviou à terra de Israel um misto de outros povos, formando ali uma grande mistura de raças. Ele sabia que a miscigenação racial enfraqueceria o potencial de resistência de um povo. Assim, com aquela mistura racial, formou-se em Israel um povo híbrido, chamado Samaritano, que veio a constituir-se num inimigo figadal do povo de Judá. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, teve vinte reis, sendo que vários foram piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sempre que um rei piedoso subia ao trono, a nação prosperava e crescia econômica, moral, social e espiritualmente. No Reino do Sul, para cumprir a profecia de que o Messias viria da casa de Davi, governou apenas uma única dinastia. Para falar ao povo de Judá, Deus levantou vários profetas, como Isaías, Miquéias, Joel, Sofonias e Jeremias. A nação também se corrompeu profundamente, não dando ouvidos à voz de Deus. Então, de igual forma, Deus os disciplinou e enviou o exército babilônico, entregando-os nas mãos de seus inimigos. O povo de Judá foi levado ao cativeiro babilônico. O Reino do Sul, chamado Judá, durou 345 anos. Depois de duas investidas, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu seu glorioso templo e levou o povo para o cativeiro, deixando a cidade sob tremendo opróbrio. O povo ficou no cativeiro durante 70 anos, conforme profecia dada por Deus ao profeta Jeremias. No período do cativeiro, Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nesse período, o povo foi purificado da idolatria e surgiram as sinagogas. Após o tempo determinado por Deus, o povo de Judá voltou à sua terra. Nesse tempo, ou seja, a Babilônia já havia caído nas mãos do império Medo-Persa. Ciro, anunciado por Deus 200 anos antes de nascer, liberta o povo judeu e abre as portas para o seu retorno à terra de Canaã. O povo volta em três turnos, sob a liderança de Zorobabel para a reconstrução do templo, sob a liderança de Esdras para o ensino da lei e sob a liderança de Neemias para a reconstrução dos muros e a reestruturação política e espiritual do povo. Logo que chegou do cativeiro e deu início à reconstrução do templo, o povo judeu começou a enfrentar problemas. Primeiro, os samaritanos astuciosamente quiseram unir-se a eles na obra a fim de desestabilizá-los. Como a proposta da parceria foi rejeitada, os samaritanos, numa segunda etapa, começaram a ameaçá-los. A seguir, os samaritanos escreveram ao rei Artaxerxes acusando os judeus de conspiração contra o reino Medo-Persa. Em face dessa nefasta perseguição, a obra do templo foi paralisada por uns 20 anos. Nesse período, o povo relaxou no seu zelo pela casa de Deus e começou a voltar-se para seus próprios negócios, construindo e embelezando suas próprias casas em detrimento da casa de Deus que estava em ruínas. Nessa época, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. A mensagem desses profetas surtiu efeito rápido e profundo. O povo se arrependeu e voltou com entusiasmo para concluir a reconstrução do templo. Houve então um grande despertamento espiritual, um conserto nas famílias e no sacerdócio e uma volta de todo o coração para Deus. Cerca de 100 anos se passaram e uma nova geração se levantou. Agora, o povo continuava indo ao templo, fazendo seus sacrifícios, mas não honrava mais a Deus. Eles ofereciam a Deus em holocausto animais cegos, doentes e aleijados. Desprezavam a mesa do Senhor, considerando-a imunda. Os sacerdotes se corromperam e deixaram de ensinar a palavra de Deus ao povo. A família foi profundamente afetada. Os casamentos começaram a desmoronar, terminando em divórcio. O povo não acreditava mais que Deus fosse capaz de julgá-lo, por isso relaxou na devolução dos dízimos. Embora continuasse a frequentar o templo, estava longe de Deus. Nesse tempo, Deus levantou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Assim, encerrou-se o Antigo Testamento, 400 anos antes de Cristo. Depois do profeta Malaquias, temos um longo período de 400 anos, chamado período interbíblico ou período do silêncio profético. Nesse tempo, foram escritos os livros histórico-religiosos não canônicos, os livros apócrifos. Também foi traduzido o Antigo Testamento do Hebraico para o Grego, dando à luz a famosa versão denominada Septuaginta. O Império Medo-Persa caiu nas mãos do Império Grego. Alexandre, o Grande, depois de conquistar nações e reinos, morreu precocemente, aos 33 anos, anos de idade, chorando por não ter mais terras para conquistar. Ele expandiu poderosamente seu Império, disseminando a cultura helênica e a língua grega, tão útil mais tarde para a divulgação rápida e sem fronteiras do Evangelho. Com a morte de Alexandre, o reino caiu nas mãos de quatro generais, importando-nos aqui ressaltar o domínio dos Ptolomeus, egípcios, e dos Seleucidas, sírios, que estiveram sempre em conflito. Israel foi ora dominado por um, ora por outro. Nessa época, Antíoco Epifânio ultrajou os judeus sacrificando um suíno no altar do templo em Jerusalém, o que era uma abominação para eles. Esse fato deu início à Guerra dos Macabeus, vencida por Judas Macabeu depois de muito sangue derramado. Mais tarde, no ano 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém e os romanos passaram a dominar Israel. Antípater, da família Edomita, foi nomeado rei em Israel. Depois de sua morte, seu filho Herodes, o Grande, reinou em seu lugar. Herodes, o Grande, foi um grande administrador. Ele ampliou e embelezou o templo de Jerusalém. Construiu o porto de Cesareia, abrindo caminho para o comércio internacional e facilitando as viagens dos missionários para o mundo. Construiu a fortaleza de Massada e muitos palácios e fortalezas. Porém, Herodes era um homem inseguro e violento. O medo de perder o trono o atormentou durante toda a sua vida. Casou-se dez vezes. Teve muitos filhos. Quando se casou com Mariana, mulher da nobreza, mandou matar todos os nobres de sua família com medo de perder o seu trono. A pedido de sua sogra, nomeou Aristóbulo, seu sobrinho, com apenas dezessete anos de idade, como sumo sacerdote de Jerusalém. Mais tarde, ao ver que este conquistava a simpatia do povo, mandou matá-lo. Sua sogra, com medo, fugiu para o Egito. Mas Herodes enviou seus emissários atrás dela para matá-la. César Augusto o chamou a Roma por causa de suas atrocidades. Antes de ir, porém, mandou matar sua mulher, Mariana, com receio de que ela conspirasse contra ele em sua ausência. Mais tarde, enviou dois de seus filhos a Roma para estudarem. Sua irmã Salomé insinuou que eles voltariam mais preparados para assumir o trono. Herodes não hesitou. Mandou estrangular seus dois filhos. Antes de morrer, fez sua irmã Salomé jurar que mataria pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém, porque queria choro em seu funeral. Esse foi o homem que ficou alarmado quando soube pelos magos que um menino havia nascido em Belém da Judéia para ser rei de Israel. Depois que Herodes, o grande, morreu por volta do ano 4 a.C., seu reino foi dividido entre quatro de seus filhos. Arquelal, um dos filhos de Herodes, reinava sobre a Judéia, Samaria e Edom. Este foi um péssimo rei. Os judeus, ao final, pediram a OS romanos que o tirassem do cargo. Roma, preocupada com os constantes problemas na Judéia, instalou ali um procurador ou governador romano. Assim foi que os romanos começaram a governar diretamente a Judéia. Nesse momento, Pilatos era o governador. Essa catastrófica situação estatal e política em que o povo eleito de Deus se encontrava sob o poderio odioso dos herodianos e à mercê da escravidão do domínio dos romanos fez com que se manifestasse como nunca antes uma esperança política pelo Messias, um grito de libertação e redenção da servidão ímpia. Foi então nessa época que Jesus, na plenitude dos tempos, cumprindo as profecias bíblicas, nasceu em Belém da Judéia. O Verbo Eterno se fez carne e tabernaculou entre os homens. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ele vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, sentiu a nossa dor, chorou as nossas lágrimas, carregou sobre seu corpo no madeiro os nossos pecados e ressuscitou em glória para a nossa justificação. Tanto a cultura helênica quanto a romana se uniram à contribuição dos judeus na vinda do Messias ao mundo. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob o domínio de Roma. Com a perseguição de Herodes, o Grande, José e Maria, fugiram com o menino Jesus para o Egito, ficando lá até a morte do impiedoso rei. Voltaram do Egito e fixaram-se em Nazaré, cidade onde haviam morado anteriormente. Ali, Jesus cresceu como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos de idade, deu início ao seu ministério, tendo sido batizado no Jordão por João Batista, identificando-se assim com os pecadores, aos quais veio salvar. Ali no Jordão, enquanto Jesus orou, os céus se abriram e o Pai falou, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Nesse mesmo instante, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, revestindo-o com poder para dar início ao seu ministério. Do Jordão, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, onde jejuou por 40 dias e 40 noites, tempo em que foi tentado pelo diabo. Por três vezes, o diabo investiu contra Jesus para derrubá-lo, mas o Filho o venceu no deserto, usando sempre a espada do Espírito, a palavra de Deus. O diabo derrubou o primeiro Adão no paraíso, mas foi derrotado pelo segundo Adão no deserto. Do deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, seguiu para a Galiléia. Chegando a Nazaré, onde viveu a maior parte da sua vida terrena, entrou na sinagoga, tomou o rolo do livro de Isaías e leu, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para curar, e para libertar. Jesus chamou doze homens, aos quais deu o nome de apóstolos, investindo a maior parte do seu tempo para treiná-los e discipulá-los. Percorreu a Galiléia, a Pereia, Samaria e a Judéia. Pregou nas cidades, nas vilas e nos campos. Pregou nas sinagogas e no templo. Pregou ao ar livre, na praia e também nos lares. Pregou a multidões e também a pequenos grupos. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e libertando todos os oprimidos do diabo. Curou os enfermos, alimentou os famintos, deu vista aos cegos, aprumou os paralíticos, fez andar os coxos, deu audição aos surdos, purificou os leprosos, libertou os possessos e ressuscitou os mortos. Foi a suprema revelação de Deus aos homens. Recebeu o nome de Emmanuel, Deus conosco, Ele é o próprio Deus manifestado em carne. Jesus veio com uma missão definida, morrer por todos aqueles que o Pai lhe deu. Ele nasceu para morrer, Ele morreu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo foi enfático em dizer que Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sua morte não foi um acidente nem sua ressurreição, uma surpresa. O diabo usou diversos artifícios para demovê-lo da cruz, mas Jesus marchou para ela como um rei caminha para a coroação. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente e triunfou sobre os principados e potestades, expondo-os ao desprezo. Na cruz, Jesus consumou a obra da redenção. Na cruz, Ele nos libertou. A morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Antes de subir aos céus, porém, instruiu os discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, até que fossem revestidos de poder. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus fala sobre a capacitação de poder herdada pelo Espírito Santo e dá também a estratégia de ação a ser seguida. Ser testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois do Pentecostes, a igreja explodiu em Jerusalém num crescimento espantoso. Multidões eram convertidas e agregadas a ela. O crescimento e a expansão da igreja de Jerusalém são registrados por Lucas até o capítulo 7 do livro de Atos. Como a igreja ainda estava limitada à Judéia, Deus enviou uma perseguição contra ela e os crentes foram dispersos, levando a palavra por onde iam. Assim é que Felipe chegou a Samaria, quebrando os muros de inimizade e pregando ali o Evangelho com poder. O povo se alegrava ao ouvir e ver as coisas que Deus fazia por intermédio de Felipe. O diácono pregador falava e fazia, pregando aos ouvidos e aos olhos. Pela imposição de mãos dos apóstolos Pedro e João, os samaritanos também receberam o Espírito Santo. O Evangelho se espalhou para além das fronteiras de Israel com a conversão do perseguidor da igreja. Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Mais tarde, uma igreja gentílica, a igreja de Antioquia da Síria, tornou-se a mãe das missões transculturais. Depois disto, Barnabé e Saulo partiram para a primeira viagem missionária nas regiões da Galáxia, passando por Perge, Derbe, Icônio e Listra, estabelecendo igrejas e constituindo presbíteros. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas, por orientação divina, foram para as províncias da Macedônia e Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. De Antioquia da Síria, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, Corinto e as duas cartas para os tessalonicenses. Na terceira viagem missionária, Paulo visitou a província da Ásia Menor, permanecendo três anos em Éfeso, a capital da província, de onde escreveu as duas cartas à igreja de Corinto. Nessa cidade cosmopolita, de mais de 300 mil habitantes, havia o Templo da Deusa Diana, um palácio de mármore, quatro vezes maior do que o Partenon de Atenas, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Nos anos que Paulo passou na capital da Ásia Menor, igrejas foram plantadas em toda a província, como as de Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Em virtude da fome que assolou o mundo no tempo do Imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma conforme registrado no livro de Atos, capítulo 18, versículo 2. Paulo então faz uma grande coleta entre as igrejas gentílicas para levar AOS pobres da Judéia. Ao embarcar rumo a Jerusalém, comunicou AOS presbíteros de Éfeso que de cidade em cidade o que lhe aguardava eram cadeias e tribulações. Não obstante, não levava em conta sua própria vida para cumprir seu ministério de anunciar o Evangelho da Graça de Deus. Antes de embarcar para Jerusalém, escreveu sua mais robusta epístola, a Carta AOS Romanos, onde compartilhou seu desejo de visitar a capital do Império e repartir com a igreja a palavra, sendo por ela enviado até a Espanha. Mesmo levando significativa ajuda financeira a AOS pobres da Judéia, Paulo foi preso em Jerusalém e dali transferido para Cesareia, onde foi acusado durante dois anos pelos judeus sob a égide dos governadores Félix e Festo. Em face da tendência de Festo de entregá-lo nas mãos do Sinédrio que planejava sua morte, Paulo, usando os privilégios de sua cidadania romana, optou por ser julgado em Roma. Na viagem para a capital do Império, enfrentou um terrível naufrágio. O navio se despedaçou por inteiro, porém, todos os passageiros e tripulantes foram salvos miraculosamente, conforme promessa de Deus a Paulo. Na ilha de Malta, onde chegaram, uma víbora picou a mão de Paulo, mas Deus neutralizou o veneno letal da cobra e ainda usou seu servo para curar todos os enfermos da ilha. Assim, os malteses enviaram Paulo a Roma com todas as suas necessidades supridas. Ali permaneceu preso durante dois anos, em uma casa alugada. Dali, Paulo evangelizou a guarda pretoriana, estimulou os crentes a trabalhar e escreveu cartas para Efésios, para Filipenses, Colossenses e para Filemón. Após esse período, Paulo foi liberado da prisão e então escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. Mas, a partir do ano 64, a perseguição à igreja, em vez de ser religiosa, passou a ser política. E Paulo retornou à prisão, sendo encerrado numa masmorra, um porão subterrâneo, escuro, úmido e insalubre. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, com mais de um milhão de pessoas, foi incendiada. Nero, o imperador, vestido de ator, subiu para o alto da Torre de Mecenas, de onde assistiu ao espetáculo horrendo das chamas devorando a cidade. Foram sete noites e seis dias de incêndio. Quando as chamas apagaram, 70% da cidade estava destruída. Dos 14 bairros de Roma, dez deles foram devastados pelas chamas. Os quatro bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Começa, então, uma brutal perseguição à igreja. Faltou madeira para fazer cruz. Tamanha a quantidade de crentes crucificados. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Foi um verdadeiro massacre. Dessa segunda prisão, Paulo escreveu a sua última epístola, a segunda carta a Timóteo. Nela relatou a chegada do seu próprio martírio e a gloriosa esperança de tomar posse da coroa da justiça. Assim, por volta do ano sessenta e sete, o veterano apóstolo foi degolado, deixando, porém, para as gerações pósteras um bendito legado. O Novo Testamento foi escrito num período de cinquenta anos. Temos quatro livros biográficos, os quatro evangelhos, e três são sinópticos, quer dizer, vistos por uma mesma perspectiva. Mateus, Marcos e Lucas. A ênfase de Mateus é apresentar Jesus como o rei dos judeus. Escrito para os judeus, tem o maior volume de citações do Antigo Testamento. É o mais judaico dos evangelhos. A ênfase de Marcos é apresentar Jesus como servo. Escrito para os romanos, é o evangelho que se concentra nas obras de Jesus, mais do que nos seus ensinos. O evangelho de Lucas enfatiza Jesus como o filho do homem. Escrito para os gregos, por um médico gentil, historiador e viajante, tem como propósito apresentar o retrato de Jesus como o homem perfeito. Por isso, Lucas é o evangelista que mais fala da vida de oração de Jesus e do seu ministério realizado no poder do Espírito Santo. João, já no final do primeiro século, para refutar o gnosticismo, uma perniciosa heresia que negava a divindade de Cristo com uma abordagem diferente dos demais, prova que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. João selecionou sete milagres operados por Jesus e sete declarações Eu Sou, provando que ele tem os mesmos atributos de Deus e realiza as mesmas obras dele. Temos no Novo Testamento, ainda, um livro histórico, o Livro de Atos, que narra os fatos relacionados à igreja primitiva, desde o seu nascimento até sua expansão à cidade de Roma. Três igrejas lideraram esse avanço, Jerusalém, Antioquia e Éfeso. Quatro províncias do Império foram alcançadas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. O Livro de Atos não tem conclusão, pois a história da igreja continua. Nós somos herdeiros e continuadores da igreja que nasceu no Pentecostes. Temos também as cartas do apóstolo Paulo às igrejas de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, bem como suas cartas pessoais, a Timóteo, Tito e Filemón. Temos, outro sim, uma carta enviada a OS judeus que estavam sendo tentados por causa da perseguição a retroceder na fé, que é a carta a OS hebreus, de autor desconhecido. Temos ainda as cartas gerais, escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Finalmente, temos um livro escatológico, o Apocalipse, que narra a vitória triunfal de Cristo e de sua igreja, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, por volta do ano 90 e 6. Espero que você tenha aprendido sobre essa história. Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu salvador, ainda dá tempo, arrependa-se. Ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode tirar de você toda a tristeza, toda a solidão e te proporcionar o que você precisa. Entra no teu quarto, feche a porta e fala com Deus. Ele vai te ouvir. Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Tchau.